Oi pessoal, minguado falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal bom, seguinte, hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês o segundo episódio de Pequeninos, e eu estou aqui com o Ruki! Oi! Oi Ruki! Tudo bem? Tudo bem? Olha que casa bonita, que casa sensacional que eu construí. Nossa Ruki! O que? Mas que casa feia! Casa feia? Eu que construí sozinho, você só ficou olhando e a gente fala que a casa tá feia. Mas é óbvio, olha isso aqui, você nem colocou nada dentro Ruki! Fado, a gente não é grande pra colocar teto, né? Pra colocar coisa embaixo, infelizmente a gente tem que viver como uma formiga, né? Olha isso aqui Ruki, olha isso! Cadê o papel? Vamos voar com ele? Vai voar? Não, mas tá cheio de monstro aqui, ó, tem zumbi! Nossa mesmo! E tá vindo pra cá, morreu! Nossa, Ruki, eu tô com medo! Tchau, minguado, eu vou me suicidar! Não, não faz isso não, Ruki! Ai meu Deus! Tô voltando, tô voltando, achei que eu ia, né? Eu achei que você ia me abandonar, mas enfim, Ruki, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar bastante recurso! A gente precisa de mais madeira, né, minguado? Porque acho que essa casa nossa não tá perfeita, né? Realmente! A gente vai precisar pegar muita madeira, mas a gente... Mas eu já tenho a que eu tenho em minha mão? Machado, minguado! Agora sim, Ruki, vai facilitar pra caramba pra gente pegar madeira! Vai muito! Então, olha aqui, pra você é um machado, mas antes eu queria falar que eu tenho madeiras guardadas aqui, minguado! Já tem madeira? Sim! Ai, a formiga! Você viu? Só eu que vi ou você também viu com seus olhos? Eu vi com meus próprios olhos, Ruki! Então vai lá embaixo, minguado! Vai lá, minguado! Não, não faz isso não! Tá doido! Formiga, mas você não quer ver a formiga de perto? É, eu quero ver, mas você não precisa me bater pra mim laver ela! Ah, desculpa! Então vamos, então, caçar... Sendo até porque eu também tô com fome! Ih, minguado, então você vai ter que comer aquela formiga, minguado! Comer formiga? Fala pra mim! Você tá ficando doido? Comer formiga! Você nunca comeu formiga? Quando você era pequeno, aliás, nós estamos pequenos, mas você nunca comeu formiguinha, não? Não quer as formiguinhas? Ah, ah, nunca! O meu, minguado, não mente não, minguado! Não, 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 não! Sabe o que eu vou fazer, Ruki? Eu vou fazer aqui logo os nossos recursos! Vou fazer aqui, ó! Uma picareta de madeira pra mim! E agora sim, Ruki! Eu já tenho! Tá, eu vou pegar aqui agora essas predas! Porque a gente vai precisar pra fazer uma fornalha pra gente esquentar aqui a nossa cuida porque tá difícil, Ruki! A gente... É o que é isso daí? O que, o que? É uma formiga! Você não viu? Não! Então continua aí que eu vou olhar aqui pra ver se vai ver mais insetos aqui! Ok! Eita! Ah, o que que aconteceu? Encontrei alguma coisa aqui, hein, Ruki! Encontrei alguma coisa! Eita! O que que você encontrou? Não sei, você só tem que... Não é nada! Tá, eu vou continuar quebrando aqui porque a gente precisa de comida, Ruki! A gente tá com fome! Vai ser um sacrifício pra matar vaca, Ruki! Nossa, imagina pra pegar um... Não desce! Ih, já desci! Não, não! Sobe isso! É... Faça uma escada pra gente! Pra gente subir porque senão a gente não vai conseguir subir daqui! Ah, beleza! Uma escada! Então eu preciso de madeira, né, pra fazer a escada, claro! Isso! Vamos lá! Vou continuar pegando aqui, Ruki! As pedrinhas! Então, Minguado, você viu um bicho que passou aí, Minguado? Peraí! Ah! Você viu o Minguado? O Minguado tá subindo aqui pra casa, Minguado! Cuidado, Ruki! Cuidado! Calma, eu tô chegando! Ruki, Ruki! Caramba! Temos um pequeno problema! O que, Minguado? Você já... Você é idiota! O que? Você colocou a fornalha em cima da... Sim, eu fiz! É que eu tinha umas pedrinhas guardadas aqui e eu fiz ela, mas... Sabe por que eu coloquei ela em cima? Vou ser sincero, vem cá, vem cá, vem cá! Eu coloquei ela em cima porque o bicho passou a formiga e eu fiquei com medo, Minguado! E não tinha outro lugar pra colocar! Você é bem estranho! Enfim, vai! Vamos lá! Então vamos utilizar ela logo! Colocar madeira aqui, ó! Pra esquentar a nossa carninha! E agora sim! Meu Deus! O que, Minguado? Eu tô morrendo de fome! Eu também! Vamos dividir essa carne aí, viu? Ai, caramba! Olha aqui, Minguado! Ai, meu Deus! Ai! Sai, Minguado! Sai! Não deixa correr, não! Tem que matar, Minguado! Senão é boa! Matou, matou, matou! Caraca! Vai, soma! Caramba! Mas tá na boeira aqui dessas paradas de formiga, hein? Caraca, Minguado! Nossa, tem muita! Calma! Aí, assou, assou! É tudo meu, tudo meu! É tudo meu! Me dá uma, me dá uma! Toma! Toma! Nossa, enche! Enche muita comida! Nossa! Ainda bem, Hulk! Ainda bem! Porque já é difícil pegar comida! Sim! Ainda tem formigas, né? Ai! Tá aqui dentro da casa, Minguado! Dentro da casa? Sai daqui! Nossa, Hulk! A gente vai ter que fazer a casa em outro lugar! Não tá dando! Não tá dando! Aqui tá virando infestamento de formiga, Minguado! Ai, meu Deus, Hulk! Vamos lá! Acho que eu vou continuar pegando madeira pra gente fazer uma espada! Porque você sabe, né? Daqui a pouco vai ficar a noite! A formiga! Sai! Caramba! Sai! Ela é muito rápida! O que tá acontecendo? Minguado! Tô aqui embaixo! Tá, vou continuar pegando, Hulk! Me ajuda aqui, Hulk! Por favor! Eu tenho medo de formiga, Minguado! Você tem... Ah, eu também tenho, Hulk! Olha o meu tamanho! Eu sou uma formiguinha! Quem dera, né? Nós somos uma formiguinha, né? Cara... Minguado, eu acho que tem uma parada voando aqui, Minguado! É uma borboleta que solta fogo, Minguado! Uma borboleta que solta fogo! Você tá ficando doido! Sim! Ela foi embora! Ela passou toda coloridora aqui, jogando fogo! Olha ela aí, olha ela aí na sua frente! Olha aqui, bicho! Essa daqui, Minguado! Eu vou lá nela, ó, pra você ver, ó! Aquela ali... Não! Hulk, aqui é mais uma formiga! Vamos embora daqui, Minguado, na moral! Na moral! Não tá dando, não tá dando! Acho que você deu pra nós! Eu vou continuar pegando as coisas aqui, Hulk! Já sei, já sei! O quê, o quê? A gente vai precisar dormir essa noite! Sim! Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia! O que você acha? A gente dormir essa noite, amanhecer, pegar um... A gente fazer um barco e ir embora daqui, pelo rio! É uma boa ideia! Porém, a gente precisa de cama pra isso! A gente precisa pegar... Matar quatro ovelhinhas! E você sabe que vai ser difícil pra caramba! É, Minguado, eu acho que vai ser difícil! Então, enquanto você procura aí, eu vou procurar ovelhas, tá bem? Tá, mas aonde tem ovelhas por aqui? Eu vou andar pra lá, mas fica por aqui vigiando, porque vai saber se alguém vai tacar fogo aqui, né? Do jeito que tá! Eu acho que pra lá, Hulk, naquela direção olhando daquelas montanhas, eu acho que tenho certeza que pra lá tem ovelha! Eu vou lá pra ver, Minguado! Mas fique aí, não sai desse lugar não! Já volto! Eu vou continuar aqui, pegando madeirinha, lindas, essas... Não! Que madeirinha! Eu sou muito burro! Eu sou... Eu sou uma idiota! O vídeo vai falar... Eu tô pegando pedra, eu não tô pegando madeira! Aí! Corro! O que foi? Tem barata aqui também! Caraca, mano! Barata? Barata! Você tá ficando doido? Não, e como é que... Você pode matar as baratas aqui pra mim, Minguado? Aonde? Tinha uma barata aqui, Minguado! Cadê você? Eu tô tentando matar uma ovelha aqui, ó! Uma ovelha que não vai correr de mim, não vai correr, não vai correr! Sua pessoa é muito especial! Ah, desisto de matar essa ovelha, na moral! Não sei onde você tá! Você tá me vendo? Não! Ah, então pode ficar aí, eu acho que a barata já foi embora! Tá, você só fez eu perder meu tempo, porque eu tava lá em cima! Desculpa, Minguado! Tô voltando agora, Hulk, pra nossa casinha, o meio de residência, e agora a gente vai terminar de construir... Construir não! Terminar de fazer os nossos recursos, porque já tá começando a ficar à noite, e isso não é legal! Cadê o sol? Cadê o sol? Hulk! Minguado! O sol está se pondo! Nós precisamos de quantas camas? Lã? É, quantas lãs, perdão! A gente precisa de seis lãs! Que beleza, eu achei um rebanho aqui de ovelha! Tá bom! Então, eu acho que eu vou ter que quebrar essa fornalha! Fornalha! Achei as lãs! Tô indo! Achei oito lãs! Caramba! Que, Minguado! Ah, verdade! As ovelhas, às vezes, dropam duas, né? Sim, exatamente! Tá, eu tô querendo aqui! Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui! Eu vou jogar elas pra você, tá bem? Tá aí! Aí! Se sensacional, Hulk! Agora sim! Eu só preciso de uma cama pra tirar meu cochilo, Minguado! Só isso que eu te peço! Ok, vou fazer aqui agora duas caminhas pra gente! Beleza! Tá escurecendo ou está amanhecendo? Tá anoitecendo! Nossa, Minguado! Então vamos! Amanhã cedo a gente tem que sair daqui! Você tá entendendo que a gente vai fazer um barco? Vai embora desse lugar e eu não vou mais ficar aqui! Entendeu? Eu não tô conseguindo colocar... Aí! Consegui! E agora... Boa, Minguado! Outra cama! E agora sim a gente vai poder dormir, Hulk! Até que enfim... Nossa, eu preciso falar a verdade pra você! Esse momento foi o momento mais esperado de hoje, hein, Minguado? Finalmente! Caramba! Vamos lá, Hulk! Então vamos lá, não pode perder tempo, né?